Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 8 de maio, segunda-feira, mais uma semana. E que Deus derrame muitas e muitas bênçãos na sua semana. Comece a semana com alegria, comece a sua semana com muita fé, com muita força, com muito ânimo. Padre, mas a minha semana vai ser puxada. Louvado seja Deus. O quanto ela vai ser puxada vai ser o quanto Deus vai te capacitar para enfrentá-la. Então vamos lá. Vamos nos voltar para a palavra de Deus. Essa palavra que nos inspira, que nos anima e que nos ensina a fazermos o melhor no nosso dia a dia. O Evangelho é de São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos diante desse Evangelho, e é um Evangelho onde vem também puxar a pontinha da nossa orelha. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ali, então, eles perguntam, Judas, que não é o Iscariotes, perguntam, olha, mas como que eu vou demonstrar esse amor? Que jeito que é esse amor? E às vezes a gente corre o risco de acreditar que o amor de Jesus é só aquele amor sentimental, aquele amor fofinho. Ah, então eu vou diante do Sacrário, põe a mão no Sacrário e digo, Jesus, eu te amo. Não, lógico que nós precisamos declarar o nosso amor. Quantas músicas declaram o nosso amor? Podemos declarar ali o nosso amor. Mas presta bem atenção. O amor também precisa de obras. Então, como que eu demonstro que eu amo a Jesus? Como? Guardando as suas palavras. O que é guardar as palavras? Guardar as palavras é vivê-la. É internalizar. É quando essa palavra, ela se torna uma palavra viva. Porque eu estou vivendo ela. Então, é uma palavra que me manda amar. E ali eu consigo, na minha prática, amar. É uma palavra que me convida a perdoar. Então, eu me coloco ali também na condição de perdoar. Então, é essa palavra que nós somos convidados a guardar. E nós aguardamos dessa forma. De uma forma que, quanto mais a gente a ouve, a escuta, mais a gente ali vai querendo vivê-la. E aí, ele vai falar. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. E você acordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, é o Espírito Santo que nos dá a condição também de aprofundarmos nesta palavra. É por isso que eu falo que não dá para ser cristão, católico, se isso não muda a nossa vida. Não dá. Não dá para eu ir na igreja e sair fazendo um monte de coisa errada. Não dá para eu ir à igreja e ali, talvez, como que eu posso dizer? Eu, eu, perdão, coloquei o dedo aqui na tela. Eu ir ali na igreja e volto para casa fazendo tudo errado. Não mudou em nada. Então, não estou guardando a palavra. Ainda estou engatinhando. Ainda estou, na verdade, nem engatinhando. Eu estou patinando. Então, a demonstração do amor a Deus, ela acontece quando eu estou mostrando também as mudanças que ele realiza na minha vida. Porque eu estou vivendo aquilo que ele tem ensinado. A primeira leitura, eu vou também pegar só um tempinho para a gente falar dessa primeira leitura, porque é muito bonita, porque Paulo e Barnabé, eles estão lá numa cidade, né? Fugiram e foram para Lister e Derbe. E lá eles começam a anunciar o Evangelho. E lá eles encontram um homem paralítico das pernas. E, por fim, eles curam esse paralítico. Ele fala para o paralítico, levanta-te direito sobre os teus pés. O homem dá um salto e começa a caminhar. E todo o povo começa ali a acreditar que os deuses desceram entre nós em forma de gente. Então, que eles eram deuses. Então, Paulo e Barnabé, eles realizaram esse milagre no nome de Jesus. E ali chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. Aí os sacerdotes de Júpiter levantaram a porta, levaram a porta a touros ornados, queriam oferecer sacrifícios. Quando Barnabé e Paulo ficou sabendo disso, eles rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando. Então, Paulo e Barnabé, eles acabam sendo confundidos como deuses. E ali, então, o que Paulo e Barnabé fez... Então, vamos voltar lá na missa de domingo. Se a gente guardar ali, tiver essa unidade, a gente vai conseguir fazer as ações de Jesus. Eles já estão conseguindo fazer as ações de Jesus. Mas eles não são o Cristo, o Deus vivo, não. Eles são cristãos. Então, eles estão quase sendo colocados ali no lugar do Cristo. Mas de uma outra forma, porque nem do Cristo, porque eles estão se tornando deuses. Então, o que que acontece? Acontece que tanto Paulo quanto Barnabé falam, não, para com isso. Existe um Deus só. E é esse Deus que nós estamos pregando. Nós somos homens normais. Mas quando a gente tem fé no nome de Jesus, as obras são realizadas. Então, essa palavra é para nós no dia de hoje. Se nós tivermos fé no nome de Jesus, se nós vivermos a sua palavra, nós vamos estar conseguindo demonstrar o nosso amor a Deus. Mas, acima de tudo, nós vamos estar fazendo grandes coisas, grandes maravilhas. Que Deus nos conceda essa graça. E eu falo sempre, eu peço a Deus, Senhor, me use como instrumento Seu. Me use como instrumento Seu. Que o Senhor, que eu possa ser sinal do Teu amor. Que as pessoas a olharem para mim. Que a oração que eu fizer, que a palavra que eu levar, que o abraço que eu der, seja para mostrar o Teu amor. Seja para que as pessoas te conheçam ainda mais. E tenha certeza que quando você conseguir isso, a vida tem um brilho diferente. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.